Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrever aqui embaixo, deixando seu dedo a um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Então não vale assistir o vídeo ainda sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Se você é novo aqui no canal e tá chegando agora, seja muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui também. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela, pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, hoje é sexta-feira. Estou muito feliz, como vocês viram aí no título do vídeo. Nem sei se eu vou colocar no título, mas eu vou ver como que eu vou colocar. Mas já estou muito feliz, porque estou indo lá pra casa dos meus pais. Gente, nem acredito. Gi, como assim? Você já pegou férias? Como que você vai viajar assim? Em pleno carnaval, não sei o quê. Em pleno carnaval. Gente, o que acontece? Eu tenho, na verdade, mais de 180 de banco de horas. E a empresa, ela não vai pagar esses bancos de horas em hora extra. Ela vai te dar, ir te dando folga, sabe? Pra você ir tirando. E aí, como meus pais moram longe, nas minhas férias eu não fui ver eles, eu fiquei por aqui mesmo em São Paulo, eu não fui ver. E aí, o que que eu decidi? Pegar 10 dias de banco de horas e viajar pra casa dos meus pais. Então, é isso mesmo. Vou ficar lá no total uns 14, 13 dias, porque vai contar com os finais de semana. Então, assim, 10 dias praticamente. E tô viajando, gente. Tô muito feliz. Não vou ficar falando muito aqui o quão estou feliz, porque acho que vocês já perceberam. Mas eu espero muito que vocês fiquem felizes por mim. Vou levar vocês comigo. Vou mostrar tudo lá pra vocês. A minha mãe e meu pai não sabem que eu vou pra lá. É surpresa. Eles nem imaginam. Só quem sabe que eu vou pra lá é minha irmã. E o marido dela, que é meu cunhado. Que é eles que vão me buscar lá na rodoviária. Chega lá às 5 da madrugada do sábado. Então, daqui eu vou pro meu serviço, tá? Só pra vocês entenderem, ó. Já tô aqui arrumada. Coloquei um tênizinho, gente, porque é bem mais confortável pra viajar assim. E leg também. Que como é de ônibus, né? E aí, gente, já tô arrumada. Tomei banho, lavei o cabelo. Porque daqui eu vou pro meu serviço. Eu saio do meu serviço lá pra meio dia. E vou direto pra rodoviária do Tietê. E aí eu pego o ônibus às 3 da tarde. E vou seguir viagem. E vocês vão junto comigo nessa viagem. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo já amanhã, que é sábado. Vocês estão vendo aí já no sábado. Então eu vou gravar assim bem em tempo real mesmo. Já arrumei minhas coisas. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou dividir tudo pra levar só uma mochila. Tá bem cheia. Mas é porque mulher não tem jeito, né? Homem sai com 3, 4 peças de roupa. Mas mulher não tem como. Aí eu vou levar aqui, ó. Essa minha mochila tá bem pesada, gente. Ó, vou levar essa mochila minha, que é bem grande. Aqui eu tô levando meu tripé, que é pra mim gravar lá pra vocês os vídeos. E aqui é minha blusa de frio. Eu ia levar um cobertorzinho, gente, porque em ônibus é sempre frio, porque tem ar-condicionado. Só que vai ser mais volume e eu não quero. Então eu vou levar só essa blusa aqui, que ela é compridinha, ela tem capu. Vou levar só ela mesmo pra esquentar. Então minha bagagem vai ser só essa. E, gente, eu não me maquiei. Vou deixar pra eu me maquiar lá no serviço antes de eu sair. Vocês vão acompanhar tudo comigo nessa viagem. Espero muito que vocês gostem. Então bora lá. Oi, amores. Tudo bem com vocês, gente? Já tô aqui na rodoviária do Tietê. Tô meia suada já, que eu fiz baldeação, andei pra caramba. Mas tô aqui, tô sentadinha. O ônibus ele para ali atrás, ó. Tipo igual tá aquele ali. E já é agora umas duas e meia. Meu ônibus ele sai três horas da tarde. E é isso, gente. Tô aqui muito ansiosa pra ver meu pai, minha mãe, meu sobrinho, minha irmã. Bastante animada. Dá pra gravar tudo pra vocês. E é isso aí. Vou levar vocês comigo nessa viagem. Espero que vocês gostem de acompanhar aí mais um dia. Então é isso. Sentadinha. Comi uma torcida, gente. E tomei um todinho que eu trouxe. Minhas coisas tá aqui, ó. Eu ia comer um lanche, mas eu esqueci que aqui não tinha Mac. Aqui só tem um Bob's. E eu não gosto muito dos lanches do Bob's, gente. Aí o que eu fiz? Eu tomei um todinho, comi uma torcida que eu trouxe. E aí quando o ônibus fizer a primeira parada, dependendo do lugar, se tiver janta, comida, essas coisas, eu vou preferir comer janta. Porque aí eu me sustento melhor, sabe? Aí tô aqui, ó. Do ônibus caralho. O pessoal tá aqui. Na rodoviária do Tietê. É isso, gente. Assim que eu chegar o ônibus aqui, eu mostro pra vocês. Quando eu entrar também. Vocês vão acompanhar comigo até eu chegar em casa, tá bom? Bom, gente. Já entrei no ônibus. Fui a primeira a entrar. Peguei o lugar da frente, que é bem espaçoso. Pra pôr as pernas, os pés. O ônibus ainda tá vazio, ó. E já tá geladinho aqui dentro, gente. O ar-condicionado já tá ligado. Tudo escurinho. Vou me ajeitar aqui. Depois eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Escolhi essa poltrona aqui, ó. Que fica aqui na frente. Que é bem espaçoso. Não fica ninguém na minha frente pra deitar. Gente, já tô aqui sentadinha no ônibus. Aqui tem um lugar pra poder ouvir o som. Tem a entrada do USB. Tem local pra pôr fone. E aí aqui tem os carregadores, que eu já deixei aqui separadinho. Essa voz de fundo é do bem. Que eu tô narrando e ele tá aqui falando junto comigo. O que foi, bem? A gente já tá narrando. Papai, papai, papai. Mamãe, papai e bem. E aí. O que é isso? A primeira parada aqui em Resende, Rio de Janeiro Já estamos na estrada umas 5 horas Falta mais umas 9 pra gente chegar E aí eu vou comer Passei ali no Mac pra comer Que é um lanchinho bem rápido Pra gente seguir viajando a gente Então bora Bom gente, cheguei Meu cunhado veio me buscar, mas a mãe dele Porque minha irmã tá trabalhando hoje E aí eu tô indo de carro embora Então bora gente Tchau Gente, acabamos de chegar Jonathan tá ali, ó Ele que me trouxe Foi lá me buscar, mas a mãe dele Acabei de chegar aqui na casa dos meus pais E eu vou gravar tudo pra vocês Ai, tô nervosa Olha o gatinho de mamãe Vou gravar pra vocês Eu vou gravar tudo pra vocês Vem comigo Fala 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 O que é isso? Cadê esse? Meu Deus, essa surpresa! Naninha! Junta! Que coisa! Ele já não falou nada pra mim, John. Então, meu Deus, minha filha. Ixi! Eu vou te dar uma olhada. Olha que lindo Está doido Está doido O que está com essa cara? Chora não pai Está chorando Está chorando Está chorando Está chorando Está chorando o que pai? Olha aqui Vai cheio aqui É Olha para trás Está agarrado Não 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 estou Estou doida Estou doida Estou doida Estou doida para casa Estou chorando não pai Estou chorando Não estou chorando Estou chorando pai é titia é titia vem dar um abraço titia dá um abraço olha vem gente dá um beijo você achou que era mamãe? não? você achou sim que era sua mãe só por causa do tamanho que saudade você está muito grande olha dá um sorriso para as meninas que lindo olha o sorriso dele que menino mais lindo meu deus tomando toddy já tomou mentira que você já tomou gente olha a bolachinha aqui come gostoso você não quis dormir no colchão de ontem saiu da cama foi dormir com a avô dele foi lá para a cama deitou olha aí maninha não pode passar não não está passando não você está mostrando deixa eu ver é verde passa na titia passa na titia passa aqui é tomar um café em família papai está ali dá oi pai beleza beija papai chorão é chorão é uma becha mas chorando que eu tudo bem titia? tudo bem titia olha o dedinho virado é assim mola olha lá é molinho o dedo dele fala é assim ou não sei fazer? eu não sei fazer sabe o dedo dele que é assim é o dedo dele é molinho olha lá ele vira assim o dedo dele olha para trás o dedo dele tem um peito na chapa né mãe? com a mussarela derretendo tomar um cafezinho agora mamãe está ali tomando o cafezinho dela que lindo a pista dele olha que legal muito bonito é a bolinha? bom meus amores gravei um pouquinho gente ele está passando batom em mim olha isso senhor bem ele achou o meu batom ali toda hora ele quer ficar passando na minha boca eu estou com a boca com os dentes tudo borrado senhor não tomei banho ainda cheguei vou ajeitar aqui as minhas coisas minha mãe separou ali minha roupa para mim pôr na gaveta ela separou um lugarzinho para mim colocar as coisas ali na gaveta estou aqui gente olha o bem aqui bagunceiro não pode ver eu ligando o celular que ele já vem então amores eu vou desvaziar a minha bolsa agora vou guardar as coisas ali dentro e é isso estou com a boca Nothing less, you check as I'm chest, what's happening next, yeah He got the venom, a tangible weapon, no coming in second This life is a lesson, he got a new engine from pain that's a blessing New focus, no guessing, just bold and obsession All in his possession, you got the attention I'll leave an impression and take a redemption Just kill no discretion, your mind is a weapon 11-11, it's time for progression, uh! I could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me People like sheep or feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they scheme me Better stand tall, ready for a flight, believe me When they drive the chains, you can say no, free me So it's been... Aí coloquei as coisas que eu trouxe, carregador, escova, depilador, essas coisas, tudo aqui no pontinho Aí ficou essa gaveta e essa daqui, ó Aí ficaram essas duas Aqui em cima eu vou deixar minhas bolsinhas de maquiagem, que são duas Trouxe até meu gel, gente Não trouxe minha chapinha, porque como vocês sabem eu não tô usando Aí trouxe minhas duas bolsinhas de maquiagem Meu gel tá aqui Bom, amores, terminei lá de arrumar as gavetas, de colocar as minhas roupas lá E agora eu vou tomar um banho, vou ajudar minha mãe aqui a fazer algumas coisinhas Vou me despedindo de vocês por aqui Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha viagem Essa minha chegada aqui, tá bom? Vai ter bastante vídeo legal daqui pra frente Vou ficar duas semanas aqui, como eu já falei pra vocês E eu espero muito que vocês tenham gostado Tô bastante cansada, gente, tô muito cansada Mas vou ajudar minha mãe aqui a fazer algumas coisas que tem que fazer E aí depois vou tomar um banho, lavar esse cabelo, lavar essa cara E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau